Minha ex me traiu com o primo dela e eu me vinguei de uma forma criativa. Para contextualizar, isso aconteceu há 12 anos. Agora estou felizmente casado com 3 filhos e não me arrependo de nada. Eu estava com minha ex por 3 anos. Eu havia notado que ela estava extremamente controladora. Eu era esperado para dar todos os detalhes do meu dia e informar minha agenda com antecedência, e se eu saísse desse script, ela ficaria muito chateada. Ela justificava isso como sendo apenas insegurança por causa de relacionamentos passados de infidelidade. Eu nunca traí ou dei motivo para agir assim. Parecia inadequado para minha noiva agir dessa maneira. Agora é aqui que a história fica interessante. Depois de pedir minha agenda para fazer planos, pois a minha costuma ser mais agitada do que a dela, notei que ela estava mandando mensagens para alguém. No meu trabalho, se eu trabalhasse mais de 40 horas, tinha a flexibilidade de tirar folga quando quisesse, desde que compensasse o trabalho depois. Eu era muito amigo do irmão dela e ainda sou. Rimos disso até hoje, e ele costuma lembrá-la disso ativamente. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo que queria fazer algo especial para ela um pouco antes do nosso aniversário, para garantir que fosse uma surpresa especial. Ambos trabalhavam na mesma fábrica de fabricação. Ele era um fabricante e ela uma gerente de remessa. Ele foi gentil o suficiente para me passar a agenda dela. Aí é que está a discrepância. Sem meu conhecimento, ela estava abrindo mão de horas extras, ela trabalhava 12 horas por dia de segunda a sexta-feira, com exceção das quartas-feiras, quando trabalhava apenas meio período. Ela começou a tirar folga nas quartas-feiras bem na época em que começou a ficar extremamente controladora. Felizmente, eu tinha acumulado vários dias de folga, então tirar uma quarta-feira de folga para mim não foi um problema. Passaram-se alguns dias e a quarta-feira chegou. Vesti meu uniforme de trabalho e saí para o trabalho. Eu esperava que ela saísse, já que nosso prédio tinha duas saídas na mesma rua, e eu conseguia ver diretamente em direção a um centro comercial. Então, estacionei meu carro perto do fundo e esperei. Depois de cerca de uma hora, notei um carro vermelho muito específico com um decalque específico na janela traseira. Era o primo dela. Também fiz minha parte ao levar um laptop antigo, que mantínhamos em nossa mesa em uma área de escritório com vista para a sala de estar, a porta do quarto e o banheiro, além da cozinha. Eu o configurei para acesso remoto e configurei para me alertar quando a webcam detectasse o movimento. Dando a ela o benefício da dúvida, pensei que ele poderia estar entregando algo ou vindo ajudá-la com algo, já que a família dela às vezes fazia isso. E claro, uma mensagem chegou, então acessei meu laptop remotamente. Ele entrou pela porta sem hesitar, ela desabotou a camisa dele e começou a beijá-lo. Criei um link de URL para a transmissão ao vivo. E como ela estava ocupada, tínhamos um grupo de mensagens da família e um grupo de amigos. Ambos faziam parte, mas naquele momento, estavam indisponíveis e não olhavam para seus celulares. Eles não esperaram, poderiam ter ido para o quarto, mas não, decidiram ficar ali mesmo no sofá. Enviei o link para o grupo de amigos e o grupo de família. Em questão de minutos, estava recebendo ligações sem parar de amigos e familiares. Não havia como voltar atrás. Ela estava recebendo inúmeras ligações, mas ignorava o telefone. Só quando a quarta ou quinta ligação entrou eles decidiram dar uma pausa. Para contextualizar, o estado em que moro permite a gravação de propriedades pessoais, independentemente de estarem ocupadas. Eu era o único no contrato de aluguel, ela não podia estar no contrato devido a problemas de crédito. A ligação que ela atendeu era da mãe do primo com quem ela estava se envolvendo. Ela atendeu o telefone no Viva Voz, e acredite ou não, as primeiras palavras da mãe dele foram, pare de transar com o meu filho. Os dois ficaram tensos, e ela começou a gaguejar, dizendo, do que você está falando, etc. A mãe então revelou que havia uma transmissão ao vivo deles enviada por mim para a família dela. Ela pegou todos os travesseiros do sofá e se cobriu. O primo saiu cambaleando, tentando colocar as calças e os sapatos, apenas para tropeçar na mesa de centro e bater a cabeça, deixando um amassado. Nesse momento, eu já tinha chegado à frente do prédio. Estava lá para cumprimentar o adúltero quando ele saiu pela saída da frente. Ele congelou e começou a chorar, pedindo desculpas profusamente. Não vou mentir, o que aconteceu depois não foi meu melhor momento, e eu quase tive problemas legais se não fosse pelo fato de ele estar invadindo propriedade privada. Vamos apenas dizer que bati nele e que usei um gesso por seis semanas na mão, e ele não apareceu em nenhuma foto de família por meses. Subi para o apartamento, onde ela estava agora vestida e chorando inconsolavelmente. Perguntei a ela o que era aquilo branco em seu rosto. Depois, disse a ela para não responder porque isso não importava de qualquer maneira. Dei a ela uma hora para retirar todos os seus pertences, pois, mais uma vez, tudo no apartamento era meu, exceto roupas, um pouco de maquiagem e alguns utensílios de cozinha. Sua mãe não a deixou se mudar, pois estava cheia de vergonha. O mesmo aconteceu com seus irmãos, e a mãe do primo expulsou o próprio filho. O boato se espalhou rapidamente em nossa cidade, e por falta de palavras melhores, ela se tornou intocável. Julgando pelo estado da mão do autor, tenho certeza que o rosto do primo não ficou muito bonito. Vamos para a próxima história. E traiu antes de nos casarmos? Vou colocar toda a sua família contra você. Descobri que meu noivo, Sam, estava me traindo há seis meses com uma amiga nossa, a Madison. Foi por acidente que descobri tudo. Meu telefone morreu, e eu precisava pesquisar algo, então peguei o iPad dele. Sam tem o e-message, então todas as mensagens dele ficavam sincronizadas no aplicativo de mensagens do iPad. Vi tudo, mensagens, fotos e vídeos. O que mais me magoou foram as coisas que eles disseram sobre mim. Eles zombaram, fizeram piadas e me diminuíram, me chamando de noiva idiota e desatenta. Madison até me mandava mensagens sobre os preparativos do casamento, e depois enviava prints das conversas para Sam, rindo de como eu era ingênua. Fiquei arrasada e chorei tanto que pensei que fosse vomitar. Mas a confusão foi maior do que tudo. Quem era essa pessoa fingindo ser meu Sam? Só agora percebo que só conhecia um lado dele durante esses três anos. Madison estava incentivando Sam me deixar, sugerindo que ele terminasse comigo logo após o Natal, quando voltamos de visitar sua família. Quando li essa mensagem, algo dentro de mim se partiu. Eu já tinha passado por muitas humilhações na vida. Fui zombada por ser a garota pobre em uma escola de ricos, por ser gordinha e feia na adolescência, por sempre ter coisas mais antigas e ultrapassadas, por ser quieta e por ser uma adolescente não fotogênica. Mas todas essas experiências me fortaleceram, e qualquer pessoa que tentasse me atingir só acabava quebrando a mão. Eu não ia aceitar ser humilhada novamente, não dessa forma. Então, planejei minha vingança. Se estava fora da cidade quando descobri as mensagens, então tive alguns dias para me recompor. Durante o próximo mês e meio, fingi que tudo estava bem. Até que meus sentimentos por ele se transformaram, e a devastação inicial deu lugar a um vazio. Esperava até ficar sozinha para vasculhar o iPad dele, sempre o colocando de volta no mesmo lugar na gaveta dele. Ele nunca suspeitou de nada e nem mudou a senha. Juntei as provas mais contundentes, as mensagens mais explícitas e cruéis contra mim, as que mencionavam o dinheiro e as fotos da ultrassonografia. Enviei tudo para o meu e-mail e cobri bem minhas pistas. Chegou o Natal. Chegamos à casa dos pais dele na manhã de Natal com planos de passar a noite lá. Passei o dia observando aquele traidor, que zombou, enganou e lavou dinheiro. Ele me desejou uma boa noite e sussurrou no meu ouvido o quanto me amava. Na manhã seguinte, antes de todos sentarem para o café da manhã, enviei todas as provas para a mãe dele, o pai dele, seus dois irmãos e três primos. Todos os membros da família que eu tinha contato receberam as mensagens. Eu pude fazer isso porque sabia que todos da família dele eram viciados em seus telefones e receberiam notificações de e-mail. A cena que se desenrolou na casa deles foi algo inesquecível. Ele sequer teve coragem de enfrentar a própria família. Foi uma reviravolta incrível. Ele saiu correndo para fora e precisou ser encurralado. O irmão dele o puxou pelos cabelos de volta para dentro da casa. Eu não fiquei para ver o desfecho. Insisti em usar o meu carro para irmos à casa dos pais dele, então me despedi da família dele, os tranquilizei dizendo que não era culpa deles, agradeci por tudo e fui embora. Troquei a fechadura do nosso apartamento, vendi o anel e coloquei todas as coisas dele em sacos de lixo do lado de fora do portão do nosso prédio, com o iPad em cima. Felizmente, ninguém levou nada. Atualmente, ele está ficando na casa de um amigo, pois nenhum membro da família dele na cidade quer falar com ele, e ele não pode ficar em um hotel indefinidamente sem dinheiro. Quanto a Madison, não me esqueci dela. Enviei tudo para a mãe dela, com quem ela ainda mora. É muito bom ver uma família que não passa pano, e nem perdoa traidores. Vamos para a próxima história. Me traiu com o meu melhor amigo? Vou arruinar sua carreira e humilhar os dois publicamente. Marcos e Sarah têm sido como família para minha esposa e eu por vários anos, praticamente desde que nos mudamos para casa em frente a deles. Nós quatro éramos extremamente próximos. Nossos filhos têm a mesma idade que os deles e são todos bons amigos. Éramos uma grande unidade familiar. Jantávamos juntos algumas vezes por semana, fazíamos viagens juntos. Eu realmente via Marcos como um irmão, e minha esposa e Sarah eram muito próximas também. Há cinco meses, fui completamente pego de surpresa pela descoberta de um caso entre minha esposa e Marcos. Minha esposa deixou seu e-mail aberto em nosso computador, e vi um e-mail dela para sua terapeuta de longa data dizendo que Marcos se juntaria a ela em uma sessão futura novamente. O que diabos? Minha mente começou a correr, por que diabos Marcos estaria indo às sessões de terapia dela sem o meu conhecimento? Fiz uma busca e encontrei alguns outros e-mails para ir da terapeuta que provavam que Marcos estava indo às sessões com ela há cerca de seis semanas. Verifiquei nossa conta de celular e descobri que, desde o final do verão, eles estavam trocando centenas de mensagens de texto todos os dias, chegando a quase 500 por dia durante as festas. Falando em festas, minha esposa e eu hospedamos nossas famílias, pais, irmãos, etc., para o dia de Ano Novo e o Natal, e Marcos e Sarah se juntaram a nós para o jantar ou depois do jantar em ambos os feriados. Registros de mensagens de texto mostraram que o tempo todo em que estavam em nossa casa celebrando com nossas famílias, minha esposa e Marcos estavam enviando mensagens de texto um para o outro pela sala. Eles faziam isso praticamente todas as vezes em que nós quatro saíam juntos, por meses. E, você sabe, o dia todo, todos os dias, em geral. Mas o que mais me incomoda é que eles faziam isso na nossa presença e na de Sarah. Confrontei minha esposa com as provas e ela admitiu que sim, ela e Marcos tinham se apaixonado. Aconteceu. Eu não sei como. Mas eu o amo e simplesmente não sinto mais nada por você, me desculpe. Eles tinham ido juntos a uma viagem do distrito da faculdade, algo aconteceu no quarto de hotel dela e as coisas se desenvolveram rapidamente a partir daí. Ela explicou, enquanto eu estava deitado de bruxos no sofá, incapaz de olhar para ela, que eles já tinham planos de se mudar e se divorciar de mim e de Sarah, e embora não planejassem morar juntos imediatamente por causa das crianças, eles provavelmente o fariam eventualmente. As reuniões com o terapeuta supostamente eram principalmente para encontrar uma maneira de nos contar isso a mim e a Sarah da forma mais gentil possível, porque estavam muito preocupados com o nosso bem-estar. Sarah e eu temos quase certeza de que eles não planejavam nos contar sobre o caso, e simplesmente iriam explorar seus sentimentos um pelo outro por vários meses depois, depois iriam arranjar alguma outra razão para se divorciarem de nós dois. Minha esposa se mudou há dois meses. Eu estava e ainda estou completamente destruído. Chorei escrevendo os primeiros parágrafos desta história agora mesmo. Me preocupo constantemente com o impacto em nossos filhos, mas também não sou exatamente alguém que se covarda quando sinto que fui prejudicado. E neste caso, fui objetivamente muito prejudicado. Então, alguns anos atrás, Marcos concorreu a uma vaga no Conselho de Educação como um grande azarão. Ajudei-o com seu material de campanha e preparação para debates, e minha esposa, uma conhecida funcionária do distrito escolar, isso se torna importante mais tarde, divulgou a notícia da melhor maneira que pôde. Para nossa surpresa, ele realmente venceu por uma margem muito estreita, com apenas algumas dezenas de votos. Fazer parte do Conselho se tornou o centro do mundo do Marcos. Ele se juntou a todos os comitês que pôde. Isso se tornou a base de seu caso com minha esposa, já que eles estavam constantemente indo a eventos e reuniões escolares juntos à noite e nos fins de semana. Quando descobri o caso, meus pensamentos se voltaram rapidamente para a vingança, e me ocorreu que um caso extraconjugal entre um membro do Conselho de Educação e uma funcionária do distrito escolar era, no mínimo, mal visto, e possivelmente violava as políticas do distrito. O que tornava as coisas piores para eles era que minha esposa estava concorrendo a um cargo administrativo aberto, e todos sabiam que ela estava praticamente garantida para o cargo e o grande aumento de salário que o acompanhava. Ela havia acabado de concluir seu mestrado em administração escolar, por sugestão de seu diretor e do superintendente, para que pudesse ser promovida a esse cargo específico. Eu tinha muitas provas do caso, mensagens de texto de ambos admitindo-o, registros de mensagens de texto mostrando que estavam trocando centenas de mensagens por dia, e-mails para edaterapeuta, etc. Considerei simplesmente enviar todas as provas por e-mail para o Conselho e o superintendente, mas senti que eu, como conjugue traído e sofredor, talvez não fosse considerada uma fonte credível. Então, em vez disso, inventei um amigo furioso fictício que planejava aparecer na próxima reunião do Conselho e envergonhá-los publicamente por seu caso. Disse a minha esposa que tinha tentado acalmar essa pessoa, mas não podia garantir que ela não apareceria para humilhá-los publicamente. Como eu esperava, isso fez Marcos concluir que a única opção era admitir antecipadamente o caso ao Conselho. O superintendente subsequentemente recomendou que Marcos renunciasse. O que ele fez? Sarah disse que ele estava totalmente humilhado e arrasado e mal conseguia sair da cama por alguns dias depois disso. Uma vez que a notícia do caso e da renúncia de Marcos começou a se espalhar, o superintendente, um amigo de longa data de minha esposa e Marcos, entrou em contato com minha esposa e informou achorosamente que não era mais politicamente apropriado para ela ser promovida a um cargo administrativo no distrito. O cargo que estava destinado a ela foi preenchido posteriormente por um candidato externo. Isso gerou ondas de confusão e rumores em todo o distrito, pois era bastante conhecido que minha esposa estava recebendo o cargo. No dia seguinte, depois de ser informada de que não estava conseguindo a promoção, minha esposa e eu, apesar de nosso casamento desmoronando, levamos nosso filho para tomar café da manhã no aniversário dele, e um pai passou pela nossa mesa para parabenizá-la pelo novo cargo. Ela agradeceu e depois se desculpou para chorar no banheiro por um tempo. Deixei a poeira baixar por algumas semanas, e em seguida, pouco antes de minha esposa se mudar, revelei a eles meu pequeno segredo. Nunca houve um amigo furioso ameaçando espolôs desde o início. Fui eu. A notícia de tudo isso se espalhou por nossa cidade relativamente pequena, onde Marcos cresceu e minha esposa trabalha há quase 20 anos. Minha esposa se recusa a falar comigo sobre como as coisas estão no trabalho agora, mas ouvi de algumas pessoas no distrito que sua reputação anteriormente imaculada sofreu um grande golpe. Marcos, anteriormente uma presença social extrovertida em nosso bairro e em eventos e bares na cidade, desapareceu completamente mal sai de casa para cortar a grama. Ele vai se mudar em breve, para uma pequena e precária casa geminada, que é tudo que ele pode pagar devido a todo o apoio à criança que terá que pagar a sua esposa. Minha esposa e Marcos afirmam que planejam tentar fazer as coisas funcionarem juntos, apesar de toda a humilhação pública. Desejo-lhes muita sorte com isso. Tenho certeza de que será muito divertido para eles aparecerem juntos na cidade. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. O melhor é ver que foram eles mesmos que acabaram com suas próprias carreiras. E a melhor parte é que eles não vão durar. Sempre que os relacionamentos começam assim, está condenado. A confiança está fora da janela desde o primeiro momento, porque todos sabem que se uma pessoa trai com você, ela atrairá você. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho